Alô, minha segunda! Bum da pra cima! O bala xia, chuta e pulada, na sacanagemzinha! Vou pra gira, chuta e pulada, bandas! Prepara, gira, chuta e pula Quem é que vem aí? Quem é? Quem é? Quem é? Ludi! E aí, salvador? Eu vou começar devagar em aceleração Um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga Esquerda no joelho e começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Oi, bunda pra baixo Bunda pra baixo Para girar, chuta e pular na sacanagem sim Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pular na sacanagem sim Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pular Satanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pular O chão de alô de vinho Satanagemzinha O bonde tá formado, mamãe Já era, dominou